É, agora mais um vídeo com o Teomono e hoje galera estão lançando outro vídeo galera, antes da minha série Modern Craft Cidade Onde que eu vou estar indo pra escola, fazendo minhas coisas, jogando bola e tudo galera Antes de começar eu vou estar mostrando essa cidade aqui bem nada pra vocês Começar o jogo Aqui eu já estava explorando aqui a cidade, eu estava vendo que aqui tem muita coisa, não vai dar pra memorizar tudo Tem até o cinema galera, vocês querem que eu mostre pra vocês? Vamos lá no cinema Deixa eu ver se eu lembrar onde que é, aqui ó, olha só o tamanho dessa construção velho Olha só o tamanho desse cinema, vai até ali ó Olha só o tamanho disso velho, olha só o tamanho desse cinema Olha galera, lembrando que não fui eu que construí pra vocês não pensarem Olha só velho ó, peraí ó, tô entrando no cinema Olha só o tamanho desse negócio, olha só Eu venho aqui pra cima pra mim ter uma visão melhor E aqui é onde que ficam os negócios do controle Entenderam? E aqui a gente só vai assistir no filme Vamos ver só mais uns dois filmes hein galera Agora o da sala Três que eu achei muito irado Olha só como que tá escuro Uou Olha só galera Nossa eu não gosto de cuidar pra esses negócios Ai que coisa que tá certa E o da sala 5 Cadê a sala 5? Ali ó Vocês vão se impressionar com esse filme Ué Ué Nossa Então vamos lá pra sala 6 A sala 6 também Vocês não acreditam Olha É tipo o filme A Guerra das Estrelas Tá vendo galera? É tipo esse filme aí E vamos tá saindo agora Pra mostrar essas conclusões Porque eu quero chegar até 5 velho Ó pra lembrar vocês Pra quem tá assistindo o vídeo aí ó Se inscreve no canal E deixe o like Beleza? E o último vídeo Eu vou tá deixando aqui na descrição Beleza? Pra vocês não perderem nada Nada de nada Do meu No meu antigo vídeo Agora Como o pessoal tá comentando aqui Pra ver se tem uma escola E tem sim galera A escola Se eu não me engane Tá Pra Cá Foi mal Pausei galera Porque eu tô procurando a escola E daqui a pouco A gente volta Beleza? Voltei galera Minhas irmãs Estão fazendo muito barulho Aqui ó Ó Ó só Aqui galera Ó Já achei Olha só O tamanho desse estádio Ó Como é que é o nome desse Esporte? É Basquete Aqui é basquete Como aqui Vocês podem ver Aqui é um negócio Dos Estados Unidos Ali é um palco Vocês estão comendo Pra te mostrar o palco Vou lá Aqui ó É a mesma coisa de uma audição Ó Você vai ali apresentar Algum tipo de trabalho Alguma coisa É É Como é que fala? É Alguma coisa Igual a isso Qualquer ano É Aqui como vocês podem ver Tem a sala 2 Aqui é a sala de Diretores Vou entrar aqui Aqui é a sala dos Diretores Tem a sala também da computação Só que tá no outro andar E vai demorar Mas Aqui estão as gavetas E pra cá Eu não sei o que que é Ah Que negócio tem aqui É impressora Ó Peguei o papel Pronto Aqui é Onde que a diretora Fica E aqui São os Professores E aqui Como vocês podem ver É a saída Vamos tá Aqui é uma sala Deixa eu te mostrar Como que são essas salas Ó Sala 2 Ó Aqui galera Minha série vai ser gravada Nessa escola Pra quem não sabe Ó E galera O vídeo tá Acabando Mas não se esquecem Deixem o like E se inscrevam No canal Beleza Galera É Pra quem já é inscrito Eu estou Se vocês for Se vocês forem inscritos Eu prometo Quando Se eu chegar A Pelo menos 10 mil likes Aqui Eu prometo Que eu vou lançar Minha série Rapidinho Olha só Olha só o presídio Galera Olha só o presídio Galera Ó No próximo vídeo Eu mostro Viu Olha o tamanho Desse negócio Peraí Deixa eu só mostrar Uma parte Aqui Ai velho Anda logo O vídeo tá acabando Nossa O bateria Também tá Já Já Olha galera Ó Olha o presídio Os presídios Desse Ficar lá embaixo Ó Eu vou Eu vou roubar Esse negócio Vou roubar O banco Pra eu poder Vim pra cá Pô Tem alguma coisa Aqui Veio Deixa eu ligar Opa Olha só Vamos mostrar Um pedacinho Aqui Das prisões Ó Aqui é onde Que chega As pessoas E aqui A parte Do outro lado Tem as prisões Ó Deixa eu só Chegar ali Ali Pronto Já estou Do outro lado Onde que eu tava Mostrando para vocês E aqui É o nosso Elevador Improvisado É o que fiz A galera Ó Que legal Esse negócio Aqui é a parte Da jardinagem E aqui A computação Onde que aqueles Miseráveis Dos policiais Comem Ó Cadê Cadê a comida Deles Ué Eu tinha visto No vídeo Passado Eu tinha mostrado Essa comida Ali ó O miserável Comer Trabalhando Aqui Aqui A parte Onde que eles Comam E ó Galera Ó O que que eu posso Fazer Ó Ó Ó Eu peguei Agora eu posso Ficar com um monte Ó Ó Vou colocar Um aqui Outra 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 aqui Vou sair Espalhando Pelas Mesas O ruim Galera Desse mundo É que Só tem Eu Mas Esse Minecraft Aqui Que eu Jogo É Eu vou Ver se Eu consigo Instalar O Minecraft Original Porque Esse daqui Que eu Jogo É ruim Demais E galera O vídeo Tá ficando Por aqui Mas Não se Esquecem Deixe o like E o seu Gostei Beleza Galera Deixa eu ver O que é isso Eu estava Bem galido Como é que O povo Faz essa PC Se você Não vê Espera aí Senhor Eu vou Curtir aqui E valeu Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo E deixa o like E se inscreve No canal E se Esse vídeo Chegar a 10 mil A 10 mil Likes Eu prometo Que eu vou Lançar Minha série Rapidão